Música 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 E o teu recordo me conhecia, onde eu vou? Sufrir minha Cansar um tempo de perguntar quando deve E eu não sei se pode estar, porque eu não sei se morrerá E eu não sei se morrerá E eu não sei se pode estar, porque eu não sei se morrerá E eu não sei se morrerá E eu não sei se morrerá Perro! 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 Para cima, para cima, para cima. Para cima, para cima, para cima.